Você chegando na Estação Japão Liberdade, na Praça da Liberdade, você vai sair e vai para a esquerda. Você vai ver um lugar legal para tirar foto, que é o Bradesco, que é tematizado com coisas do Japão. Logo do lado, ele vai ter o McDonald's, que também é tematizado com coisas do Japão. Inclusive, ele tem um jardim japonês no subsolo. Do lado do Mac, tem o Sukiya, onde você encontra comida verdadeiramente do Japão. E barata. Seguindo um pouquinho mais para a esquerda, vocês vão encontrar a Daiso. Vale muito a pena, tem uns produtos muito bons. Agora vamos voltar para a direita. Vocês vão ver de frente à estação, o Tanka. Ele fica no segundo andar, uma portinha pequenininha. Esse é um pouquinho mais caro. Você vai gastar mais ou menos R$120 por pessoa. Média, é um preço único. Não me lembro agora o valor atual, mas é por aí. E o que acontece? Lá é um restaurante de degustação. Ou seja, você vai comer pedacinhos de lagosta, pedacinhos de coisas extremamente caras. Mas, como diferencial, o quanto você aguentar. Não o quanto você puder, o quanto você aguentar. Sorvete à vontade, refrigerante à vontade e tudo mais à vontade com esse preço. Vale muito a pena. Você tem que subir uma portinha e chegar no Tanka. Na verdade, ele é um restaurante do hotel. Beleza? Ao lado do Tanka, você vai ver o Toa. Um supermercado chinês com produtos chineses. Vale muito a pena para ver coisas diferentes. Descendo a rua dos estudantes. Vocês vão encontrar o Corea Marte à esquerda, onde é o supermercado coreano. Mais um pouquinho à frente, à direita, vocês vão ter o Beco dos Aflitos. Onde fica a Capela dos Aflitos. Aí vão voltar de novo para os estudantes. Vocês vão ter o Weakof, uma padaria totalmente diferente. Vale a pena conhecer. Chegando na Galvão de Esquina, vocês vão ter a Maruso, que é um supermercado diferente de três andares. Vocês vão subindo e cada vez vocês vão encontrar produtos diferentes, inclusive produtos americanos. Entrando na Galvão Bueno, vocês vão encontrar a Itzaki, produtos de cosméticos, tudo que a mulherada gosta. De frente à Itzaki, vocês vão encontrar o Sogo, que é o paraíso dos cosplays, otakus e tudo mais. Onde você vai encontrar miniaturas e coisas que vocês não vão acreditar. Do lado da Sogo, você vai encontrar um supermercado Marukai. Vocês vão encontrar vários supermercados, mas esse especial, ele tem tudo que você pode imaginar de produtos japoneses. É o supermercado que eu gosto bastante de ir. Tomás Gonzaga. E você vai encontrar o Café Selfie, onde você vai tirar uma foto e seu rosto vai aparecer no café. O restaurante da Hello Kitty. E aí, voltando ao Galvão Bueno, você vai descer mais um pouquinho ela. Vocês vão encontrar o Nanemoya, um dos melhores restaurantes japoneses e com preço um pouquinho mais acessível. Então, galerinha, como vocês pediram, a parte 2 do Tour da Liberdade. Vamos sair do metrô Liberdade e vamos para a Praça da Liberdade. Onde vocês vão sair de frente ao Banco Bradesco, que a gente já comentou. E à esquerda fica o McDonald's, que a gente também já comentou. Só o referencial. E seguindo, vocês vão ver o Starbucks. Que é um lugar que todo mundo já conhece, para tomar um cafezinho bacana. De frente a ele, temos o quê? A Casa Marte. Ele é um mercado muito grande de produtos chineses. Vocês vão ver coisas que vocês nunca viram na vida lá. Então, abram bem a cabeça. Na ponta, sim, bem quando se divide, na bifurcação, tem o Ikezaki. Vamos voltar. Na Praça da Liberdade, tem uma banca de jornal, bem na praça. Essa banca, ela é um atrativo para quem gosta de quadrinhos, para quem gosta de bonecos colecionáveis. É muito legal. De frente a ela, temos a Libraria Sol. Ela é muito antiga. Vocês vão encontrar livros, quadrinhos, né? Que o famoso mangá, mangaka, né? Que é aquele grossão. Tudo em japonês, gente. Não tem em português. Se tiver, é muito pouquinha coisa. Mas o pesado lá é coisa japonesa do Japão, que você encontra em lugar nenhum, tá bom? Descendo a rua dos estudantes, vocês vão ver o Bubble Kill, que é aquela bebida com bolinhas de tapioca. Descendo mais um pouquinho, vocês vão ver a Momo. É uma casa de lamen tradicional japonesa. Então, ela é bem diferente. Descendo mais um pouquinho, vocês vão ver o Beco dos Aflitos. Lá tem uma lojinha pequenininha, que vende um sorvete diferente. É legal pra conhecer. Descendo na Rua da Glória, vocês vão ver o King Station. É uma sorveteria tailandesa. Onde eles fazem um sorvete na hora, na sua frente. E legal também que existem um frango tailandês que derrete na boca. Vocês têm que provar. Na Rua Galvão Bueno, vocês vão encontrar o Emporio Azuki. Ele tem uma infinidade de produtos japoneses. Inclusive, uma coletânea muito grande de tipos de chocolates. E até alguns chocolates do mundo inteiro. Só que o preço desses chocolates varia da sua raridade. Ele também proporciona, de sábado e domingo, na frente dele, o Nikuman. Que é um pãozinho do Kung Fu Panda. Vocês vão se comentar, é uma delícia. Seguindo mais um pouquinho, temos o Shopping Sogo, que a gente já comentou. Mais pra frente, temos o Jardim Japonês, que faz parte da Akau. Seguindo mais pra frente, vocês vão encontrar a Ponte da Liberdade. Onde vocês vão ver um Pikachu. Quando chegarem lá e forem tirar foto, não esqueçam de dar uma gorjetinha pra ele. Porque é o trabalho dele, gente. Então, galerinha, vamos pra mais uma parte lá, fazer um tour lá da Liberdade. Então, vamos passar da ponte. A gente vai ter o Banri, que ele é, na verdade, um restaurante chinês. Tipicamente chinês, gente. Não é japonês. Ele é bacana. Tem um mercadinho embaixo pra você comprar algumas coisas também. Aí você atravessa a Rua Américo de Campos. Vocês vão ter o Lote, que é uma junção de várias lojinhas que vocês vão amar. Vão achar muita coisa diferente, né? Um pouco antes do hospital, vocês vão ver uma loja chamada Fancy's Gods. Ou seja, ela vende coisinhas bonitinhas, mas mulheres vão curtir, né? Adereços de papelaria, dá uma olhada. Vamos entrar na Rua Tomás Gonzaga. Vocês vão seguir indo, vão ver a Haikai. É uma papelaria que vocês vão ver. Quem gosta de coisa de papelaria vai ficar louco a quantidade de coisas que tem. A Haikai tem uma outra loja, mas ela é pequenininha, sabe? Mas essa daí eu aconselho aí, porque ela tem mais coisas, né? Seguindo um pouquinho mais pra frente, vai ter o Komei. Komei, na verdade, o que é? É um lugar pra você comer, né? Komei, comer. É Lamin. Ele vai ter o Lamin do Naruto. Aí você volta e entra de novo na Galbun Bueno. Então vai ter uma portinha. E é o restaurante Sato. Ele é de segunda a sábado. Domingo não funciona. Ele tem comida o quê? Nipo Brasileira. É aquela comida que a mamãe, a vovó japonesa faz no Brasil. Então ele não vai ter aquela comida tipo onigiri, sashimi, né? Aquelas coisas que você vai encontrar em restaurantes japoneses. Eles vão encontrar comidas brasileiras, mas com tempero japonês. Vocês vão seguir em frente e vão, do outro lado da rua, vão ver a Galeria Imperial. Onde vocês vão ver o Stock Car, que fica lá dentro, da Suzana, né? Que é uma loja aqui de meiatura de carros. Subindo no segundo andar. Segunda, hein, gente? Doki Doki. Ela é um made em café, com as maids. E eu fiz uma matéria sobre isso. É bem legal. Vocês vão encontrar lanches, comidas que só existem no Japão. Muito diferente do que você vai encontrar num restaurante japonês. Ele é totalmente diferente. Vai ter o sanduíche colorido. Vai ter também o cari rosa. E umas bebidas malucas, além de você brincar bastante, se divertir com elas. Que elas vão pedir pra vocês fazerem dancinhas, cantar com elas. É bem legal. Aí, vocês vão sair e ir para a rua São Joaquim. Onde vocês vão encontrar o Bunkyo. O que é o Bunkyo? Centro Cultural Japão. Onde vai ter o Museu da Imigração Japonesa. Onde vai ter amostras. Onde vai ter cursos de Kendo. De Ikebana. Vocês vão ver a infinidade de cursos que eles têm voltado à cultura japonesa, né? Esse daí é o Bunkyo. Tá bom? E assim a gente encerra, por enquanto, o nosso tour da liberdade. Falou?